Sem mais, deixa eu chamar aqui o Patrick. E aí, Patrick, beleza? Opa, beleza. Boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu por estar aqui hoje. E fica à vontade contigo agora. Beleza, obrigado. Boa noite, pessoal. Deixa eu começar aqui compartilhando a minha tela. Acho que está dando para ver aí, né? Beleza. Está sim. Deixa eu só organizar aqui a minha parte da apresentação. Show. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês trazendo esse conteúdo. Queria agradecer à Vinta pela oportunidade de estar aqui. Para passar esse conteúdo e poder estar participando desse evento aqui com vocês. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre essa ferramenta chamada HTTP Ready. Para desacoplar os nossos testes. Mais para frente, a gente vai entender um pouco o que significa isso e como a gente pode utilizar essa ferramenta para isso. Então, primeiramente, me apresentando. Meu nome é Patrick Mazulo. Eu trabalho nessa empresa desse gifzinho bonitinho, chamada Carta. E também eu faço parte da atual chapa, da atual diretoria da Associação Python Brasil, que o Cadu já falou um pouquinho, falou mais cedo no vídeo, na apresentação, como diretor-presidente. Então, caso você tenha alguma curiosidade sobre o que é a Associação Python Brasil ou o que ela faz, esse é o link que você pode acessar para ter um pouco mais de informações. E vocês podem me achar nas redes sociais, no Twitter, com esse username maravilhoso, chamado Eric Clary Bertson. Parece um trava-língua, mas tem toda uma história por trás dele. Falei recentemente no Twitter também, então, se vocês quiserem saber, vocês podem ir lá para ver. E no GitHub e também em várias outras redes sociais, eu sou o Mazulo. Então, vocês podem me achar apenas com barra Mazulo. Beleza, nós vamos falar sobre testes. Só que antes da gente entrar nesse assunto, eu queria poder também falar um pouco sobre o que a gente não vai falar. Um disclaimer. Eu não coloquei no slide, mas acho interessante falar um pouco sobre isso, que é o que nós não vamos falar. Nós não vamos estar falando nessa apresentação sobre boas práticas, muito aprofundadamente sobre boas práticas ou coisas assim do tipo. Testes, ele é um assunto muito grande. E, por exemplo, a gente poderia fazer uma Python XP por uma outra semana, falando só e somente sobre testes, e depois de uma semana, a gente ainda não teria coberto, acho que 50% do que a gente poderia falar sobre testes. Então, a gente vai dar, assim, uma passada por cima sobre o que é esse assunto, e depois partir para uma parte um pouco mais específica. Mas, beleza, o que são testes? Testes, ele é um processo dentro do desenvolvimento de software que vai avaliar as funcionalidades de uma aplicação, tendo como objetivo confirmar se o software atendeu os requisitos especificados. Então, quando você está fazendo qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de código, você tem um objetivo com aquele seu código, com aquele seu sistema. Ele tem requisitos que precisam ser cumpridos. E o teste, ele é uma maneira de você saber se aquele seu sistema, se aquele seu código está atendendo esses seus requisitos. E isso é uma coisa que acontece desde épocas antigas e remotas. Essa questão do teste, ela faz parte do processo de entrega de software. Voltando um pouco para trás, voltando um pouquinho no tempo, os testes, eles eram feitos basicamente e unicamente de uma maneira mais manual. As ferramentas naquele tempo não eram tão evoluídas como são hoje, então os testes eram completamente manuais, o que pode trazer e acarretar uma série de problemas. É um trabalho chato, um trabalho tedioso, é um trabalho que requer muito tempo para ser feito, e por todos esses motivos anteriores que eu falei, ele pode estar coberto de erros. Porque nós, como seres humanos, quando estamos sobre essas circunstâncias de estresse, tédio e etc., e cansaço, pela quantidade de tempo que a gente está fazendo uma mesma atividade, nós vamos ser mais propensos a cometer erros, independente do tamanho. Então, por causa disso, as ferramentas começaram a evoluir para que a gente conseguisse chegar no que a gente tem hoje chamado de testes automatizados, que nada mais é do que você tem um pedaço de código que vai testar o seu código. Então, a gente vai estar, como eu posso dizer, reproduzindo aquele trabalho manual que era feito por uma pessoa através de código, então, dessa maneira, a gente consegue fazer isso muitas vezes e muito mais rápido. Isso trouxe uma série de melhorias que, além dessas duas que eu estou listando, que é manter o ritmo de entrega e continuous integration, continuous delivery, porque nós não temos mais esses problemas. Isso não quer dizer que esse trabalho de teste manual não exista mais. Ele ainda existe, só que não é mais uma parte, digamos, completamente fundamental. Ele ainda existe, mas ele é agora uma pequena parte do processo. Os testes automatizados, eles fizeram com que agora o ritmo do processo de desenvolvimento de software ele é muito mais rápido, porque você não precisa, ao estar construindo o seu sistema, fazer todo o processo de construção, entregar para uma equipe específica de testes e eles demorarem o tempo que eles precisam demorar para testar aquilo e depois te darem um feedback, dizer, olha só, está errado aqui, está errado ali, e a gente encontrou um bug naquele outro lugar. Esse ciclo demoraria muito mais do que você ter um teste automatizado que te diz ali na hora o que está errado e o que não está. Além da questão de, quando você tem esse tipo de teste automatizado, você consegue automatizar uma série de outras coisas, como, por exemplo, colocar o seu sistema no ar. Isso aqui é um pequeno fluxo de como as coisas poderiam acontecer. você tem a build, você constrói o ambiente da sua aplicação, você testa, se o teste passar, você faz todo o resto, que é colocar o seu sistema online. Isso é basicamente o que está acontecendo nesse fluxo. Agora a gente entra nesse ponto da pirâmide de testes. Eu acho que esse vai ser o único momento onde a gente vai falar sobre pirâmide sem ser de uma maneira pejorativa, lembrando das pirâmides financeiras. Mas essas pirâmides de testes são boas. São um conceito que foi apresentado por esse cara chamado Mike Kohn no livro Succeeding with Agile. Ele é uma ilustração para que a gente consiga pensar sobre as diferentes camadas de testes. A gente tem essa pirâmide onde na base nós temos unit testes, que são testes unitários, testes de serviço que são no meio e testes de interface ou testes de integração mais no topo. Então a gente consegue ver também que aqui do lado nós temos setas. O que elas querem dizer? Conforme o teste estiver mais para baixo na pirâmide, quer dizer que o teste está mais isolado e ele é mais rápido. E conforme você vai subindo nessa pirâmide, você vai perdendo o isolamento e vai perdendo a velocidade. Ele vai ficando mais devagar e vai sendo mais integrado. Por quê? Porque conforme você vai subindo nisso, você vai começar a pegar mais pedaços do seu código junto e ver como é que eles funcionam todos agrupados, digamos assim. Beleza. A gente vai se focar nessa partezinha aqui da pirâmide, nos unit tests. o que realmente é? Onde é que eles vivem? Do que eles se alimentam? Eles são o alicerce da nossa suite de testes. Eles vão se certificar que um pedaço do nosso código, do nosso software, ele funciona como esperado. Mas aí entra nessa pergunta clássica. O que é essa unit? O que é essa unidade? Se a gente fizer essa pergunta para três pessoas, a gente vai ter quatro respostas ligeiramente diferentes. Mas, independente disso, nós sempre vamos encontrar pontos em comuns em todas as respostas. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Em uma linguagem funcional, uma unidade, ela poderia ser uma função, por exemplo. Já em uma linguagem orientada a objetos, esse conceito pode variar um pouco, porque ela pode ser desde uma função ou um método, que é uma função dentro do contexto de uma classe, até uma classe inteira. E algumas pessoas podem até ir um pouco mais além e dizer que uma unidade pode ser, por exemplo, um módulo. Então, sempre vai ter essa discussão e é uma discussão saudável sobre o que é uma unidade dentro dos iuntitestes. Só que, talvez, um conceito um pouco mais interessante da gente ver sobre os iuntitestes são esses dois pontos. Ele é um teste sociável ou solitário? O que isso significa? Vamos supor que esse quadradinho que está circulado aqui em verde, ele é uma classe chamada pedido. E essa conexão aqui mostra que ele tem uma... está acoplada, ela tem um integração, um acoplamento, digamos assim, ela usa duas outras unidades. Essa unidade aqui vai ser chamada preço preço e essa aqui vai ser, vamos dizer, cliente. Para eu rodar esse teste aqui, para eu testar isso aqui, eu preciso do resultado desse e desse. Então, um teste sociável dentro dos iuntitestes, ele diz que eu posso, para que eu rode esse aqui, eu posso rodar esse e esse. Os três juntos para que eu consiga o resultado desse daqui. um teste solitário, ele diz que esse carinha aqui, ele tem que funcionar independente desses dois, porque esses dois também vão ser unidades que também deveriam estar cobertas por testes. Um pouquinho de código para a gente visualizar essa representação aqui e também que a gente vai estar mostrando um código um pouco mais para frente, seria isso. a gente tem uma classe order, uma classe pedido, onde nessa classe pedido eu tenho um produto e um customer. Nessa classe pedido eu vou ter o preço, só que antes de calcular o preço, o preço geral do pedido, eu preciso do preço do produto e um preço da entrega, para eu enviar isso para o meu cliente, qual vai ser o preço. Então, eu vou ter esses dois outros métodos aqui, esse get product price vai chamar de produto e o get ship price vai chamar de customer. Essa é a relação que esse slide aqui quer mostrar. No teste sociável, ele diz que para que esse aqui, para que a gente teste esse aqui, eu preciso executar esse e esse. Já no teste solitário, ele está dizendo que esses dois caras aqui não podem interferir na execução desse daqui. Seria basicamente isso. E aí, aqui no meio, a gente vai ter uma lógica muito doida dentro do método de preço que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza, agora as características que eu tinha falado anteriormente sobre os pontos em comum nessa discussão sobre e antitestes. Esses pontos em comum são esses, são esses requisitos. Eles devem testar uma unidade, beleza, óbvio, a gente estava falando sobre isso, e esses testes eles devem rodar isolados. Não devem ter conexão com banco de dados, sistema de arquivos e chamadas HTTP. Ou seja, aquela unidade ela tem que funcionar por si só, ela tem que ser testada por si só, isolada desses outros ambientes. e ele tem que rodar rápido. Um dos grandes pontos sobre unit testes é a velocidade dele. Mas, beleza, o quão rápido é que a gente está falando aqui? A gente está falando de segundos? Centésimos de segundo? Microsegundos? Quanto, o quão rápido é isso? Essa também vai ser uma discussão que pode se tornar muito acalorada. Nos artigos do Martin Fowler, ele mesmo fala sobre isso, falando que alguns outros colegas discordam muito disso. Alguns dizem que tem que ser segundos, outros dizem que tem que ser microsegundos, mas ele tem que ser rápido o suficiente para que você não tenha problema em rodar os testes para cada mudança que você faz naquele código. A gente pode chegar nesse consenso, e tem que ser rápido o suficiente para que você consiga rodar a sua suite de testes inteira antes de dar um git push, porque esse é um dos grandes pontos de você ter o seu código com testes. Quando você fizer uma alteração em alguma funcionalidade que já existe ou quando você adiciona uma nova funcionalidade que funciona, que, uma nova funcionalidade que vai ser executada junto com outras, é você ter a certeza de que você não quebrou nada ou nem introduziu nenhum bug. Então, você tem que ter essa velocidade de resposta. Fiz uma alteração, consegui rodar toda a minha suite de testes, todos os meus testes, rápido o suficiente para que eu não tenha que ficar aqui esperando todos os testes rodarem. Porque essa demora pode causar, inclusive, que você se sinta menos propenso a escrever testes ou se escreve, você escreveu seu teste, deu um commit, deu um push e deixou o trabalho de rodar os testes para o seu CI. E aí, lá você vai ver a resposta. Agora, como é que a gente consegue resolver esse tipo de problema? Porque vamos voltar aqui, nesse ponto, sobre testes sociáveis e testes solitários. E agora, falando um pouquinho mais sobre isso, nós vamos seguir com esse carinha aqui, testes solitários. E aí, a gente fica nessa pergunta, como é que a gente consegue fazer com que essa unidade funcione sem essas outras duas? A gente consegue através de mocks. O que é mocking? Mocking é bastante utilizado em testes unitários. Uma dada unidade sobre testes pode ter algumas dependências que podem ser substituídas por outros objetos que simulam esse comportamento. Em resumo, mocking é criar um objeto que imita o comportamento de um outro objeto. Então, se a gente voltar aqui, o que seria um mock? Um mock seria um objeto que vai simular esse comportamento do get product price e do get ship price de uma maneira que seja rápida e que não interfira no meu processo. Porque supondo que em algum momento esse get price aqui da classe product esteja com problema, alguém introduzir um bug nele, isso não vai afetar o meu teste. o bug da classe produto vai afetar somente a classe de produto. Beleza? Isso aqui é uma rápida apresentação do que seria isso. Vamos imaginar que a gente tem um fluxo de login. O fluxo normal é vem aqui o login, eu tenho um código que faz acesso ao banco de dados para verificar se aquele usuário, para fazer a autenticação daquele usuário, checando o username, checando a senha e tudo mais. No meu teste eu não quero que isso aconteça porque, lembrando, os nossos unit test não podem ter conexão com o banco de dados. Então, o que eu faço? Eu vou ter um objeto fake que vai simular esse aqui de cima de uma maneira que eu consiga reproduzir o comportamento que eu quero e dessa maneira o nosso login service consiga ser testado. Beleza. Agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos de mock dentro do Python. Vou dar um stop aqui e agora vou fazer o share screen novamente. Essa janela. o tamanho da fonte está ok. Se não, posso aumentar um pouco mais. Acho que é bom dar um zoomzinho um pouco mais. Então, acho que agora está bem. Beleza. Ok. Então, show. eu tenho algumas colinhas aqui que eu vou deixar aqui do outro lado. Para essa parte de mox eu vou só estar olhando e reproduzindo aqui no IPython. Iniciar. Beleza. Aqui. Então, beleza. Dentro do Python nós já temos umas bibliotecas padrões que vêm junto com o Python quando você instala que vai dar para a gente a oportunidade de realizar esses mox. Então, você vai conseguir utilizá-los através da unit test .moc import magic mox a classe mox e o patch. Nós vamos usar esses três aqui nesse exemplo. Beleza. A primeira coisa que pode vir na mente é qual é a diferença de um mox para um magic mox. o mox. ele vai ser um objeto que tanto o mox quanto o magic mox ele vai ser um objeto que você consegue acessar e fazer qualquer coisa com ele. A única diferença entre o mox e o magic mox é que o mox ele você consegue fazer isso. Você consegue gerar qualquer tipo de atributo nele acessar qualquer tipo de atributo ou até métodos que ele vai criar na hora e com o magic mox você consegue fazer a mesma coisa. A diferença é que com o mox você não consegue fazer com os dunder methods. Se você tentar acessar os dunder methods você vai ter um erro. Com o magic mox se você fizer a mesma coisa ele vai te retornar uma nova instância de um mox. Beleza? Essa é basicamente a diferença entre os dois. Show. Então como eu falei aqui para vocês o mox ele vai retornar para a gente qualquer coisa que a gente tentar acessar com ele. Beleza? Só que ele também é muito versátil porque por exemplo eu posso fazer isso daqui para ele. O que foi que eu fiz? Olha só o mox quando eu tentar acessar o atributo a você vai me retornar o valor 1. Então antes ele retornava uma nova instância de mox que é o que ele faz quando você tenta acessar qualquer coisa dele que não está definida e agora se eu fizer mox.a se eu acessar ele assim ele vai me retornar o valor 1. Uma outra coisa que ele também faz é o seguinte eu consigo inspecionar esse atributo para saber algumas coisas dele. Então vamos dizer vamos dizer que eu tenho uma função chamada função e aí eu posso querer saber se ela foi chamada sim ela foi chamada agora ela foi chamada quantas vezes? Foi chamada duas vezes porque eu chamei ela um pouquinho mais para cima e chamei ela aqui não vou conseguir mostrar beleza e ela também tem uma coisa muito interessante que é isso daqui que é o cal arcs que o que significa? Na chamada da função eu usei algum atributo? Não mas se eu fizer isso aqui agora um, dois, três beleza e aí agora eu tentar inspecionar o que foi que aconteceu foi chamada foi sim quantas vezes? Três vezes agora deixa eu botar para cima .fulcão.callArts foi chamada com esses atributos e aí eu também posso fazer isso que é a lista de chamadas na primeira vez ela foi chamada com nada na segunda também e na terceira vez ela foi chamada com esses três atributos e agora essa é uma rápida introdução sobre o mock o magic mock e agora eu vou mostrar para vocês esse carinha chamado patch eu fiz uma função chamada getCuringDateTime e se a gente tentar executar ela ela retorna para a gente o DateTime atual só que vamos imaginar que essa função ela é muito custosa ela é uma função demorada que está tentando fazer alguma coisa que a gente que não é interessante para o nosso teste o patch vai ser uma maneira de você mock essa função essa execução em um outro lugar então vamos supor que esse getCuringDateTime está sendo executado dentro de uma classe você pode fazer isso daqui o if patch e aí o patch e aí eu vou passar o local onde ele está o que na verdade o que eu quero mocar opa primeiro o que eu vou fazer é o seguinte eu vou criar myDateTime como um magic mock e vou dizer que o return value dele vai ser 123 só para vou botar aqui hoje é 24 06 2020 beleza então se eu fizer isso aqui ah desculpa na realidade o que eu vou fazer é esse cara bem aqui não beleza então porque se eu fizer myDateTime.now e executar beleza tudo certo agora livecode é é assim agora eu posso fazer isso aqui myDateTime.datetime e dizer que ao invés desse cara a gente vai usar esse meu aqui agora se eu fizer ele me retornou a data que eu tinha definido aqui essa é uma maneira de você usar o patch beleza vamos voltar agora para cá essa foi uma rápida demonstração sobre o mock imagino que deve ter ficado muitas dúvidas a gente pode tentar responder alguns no final beleza agora o que é esse HTTP pred ele é uma ferramenta que vai mock as chamadas HTTP dentro do Python porque lembra quando a gente falou sobre um caso onde dentro de uma execução que você quer mock pode por exemplo fazer uma chamada para uma API externa essa é uma das ferramentas que existem para que você consiga mock esse tipo de chamada para que ao invés dela ir para a API onde ela onde ela deveria ir aconteça dentro do contexto do teste é uma ferramenta que foi inspirada no Faker para a linguagem Ruby vamos agora ver uns exemplos sobre o HTTP pred vou só para dar uma empadinha no Python vou abrir aqui de novo e aí agora vou fazer assim vou só copiar e colar esses carinhas aqui e explicar as linhas então beleza esse aqui é a ferramenta que a gente vai usar chamada HTTP e esses outros aqui são ferramentas do Python tirando o requests que a gente vai estar usando para facilitar o nosso trabalho então beleza como é que a gente ativa essa biblioteca simplesmente chamando essa função chamada enable aqui eu vou dizer qual é a chamada qual é a URL que eu vou querer mocar ou seja todas as chamadas para essa URL eu quero que aconteça alguma coisa vou registrar essa chamada no HTTP pred usando essa função chamada registre URI passando qual é o método que vai ser utilizado e a URL aqui eu vou fazer a chamada usando requests .get é bom notar que é a ferramenta padrão do requests ninguém está fazendo nada com ela estamos usando ela como ela é e aí ele vai me retornar o response e aí eu vou dar um print nesse response e no status code e depois eu vou desabilitar a ferramenta o HTTP e resetar o estado dela beleza se eu der aqui um enter ele deu response 200 que é o print desse response e 200 aqui do status code show essa é a maneira básica de uso da ferramenta mas a gente não conseguiu ver muita coisa sobre ela beleza vou mostrar aqui agora um exemplo um pouquinho mais elaborado onde a gente vai conseguir ver ela realmente em ação novamente eu tenho aqui a minha URL lá para o Google eu tenho um body chamado Olá aqui eu vou registrar novamente o meu get a minha URL só que agora estou dizendo que quando nós fizermos esse ponto get dentro da minha response esse vai ser o body que vai ser retornado e novamente aqui os prints então como a gente está vendo deu print no response o status code 200 e olha só o que veio no content Olá que foi exatamente o que eu disse que ele deveria fazer ou seja a ferramenta realmente funciona ao invés da chamada ir para fora para o mundo real chamando o Google ele está fazendo dentro do nosso contexto agora um pouquinho mais elaborado um segundo aqui agora vamos dizer que a gente realmente tem uma API que retorna um JSON e tudo mais como é que isso acontece vou ter aqui o meu JSON vou transformar esse meu JSON de uma maneira que possa ser enviado através de um body usando o JSON .dumps vou novamente do mesmo jeito anterior registrar o método ao URL e o body fazer o get e aí aqui eu vou dar um print no response e depois chamar o método do response do request chamado JSON e ver o que acontece olha só ele trouxe aqui para a gente o body que a gente definiu e o JSON funcionou perfeitamente convertendo esse body bytes em um dicionário show só que o que acontece se você não sabe exatamente qual é a URL que você quer mocar que você quer interceptar a chamada essa ferramenta também permite que você use uma rejex então nessa rejex eu estou dizendo olha só pega qualquer coisa que comece com com HTTP para mim e daí mandei para cá vou fazer a mesma coisa de antes pegando aqui o meu JSON response mandando para cá e agora se eu der um enter funcionou da mesma maneira que a gente estava esperando que fosse que fosse funcionar beleza agora a gente vai partir um pouco mais técnico para o código eu fiz aqui alguns códigos para mostrar como isso pode ser realmente usado eu tenho aqui três deixa eu ver só o tempo eu tenho aqui a minha classe produto minha classe order e a minha classe customer de propósito cadê produto vou botar aqui desse lado customer também de propósito eu coloquei esse sleep aqui só para fazer de conta de que realmente tem alguma coisa muito demorada acontecendo aqui e aí depois ele retorna o preço e aí aqui desse outro lado eu tenho um order que vai fazer o que eu tinha mostrado anteriormente pega o preço do produto o preço do envio soma esses dois com desconto e depois retorna o total daí eu tenho aqui um teste que vai fazer esse aqui seria um teste sociável ou seja eu estou usando tudo o que ele tem não estou mocando nada vamos ver o que acontece eu estou utilizando aqui o PyTest Product 1 vou testar esse carinha aqui beleza ele pegou ele achou o nosso teste e aí vejam o quanto está demorando essa demora não é porque eu estou compartilhando tela ou o computador está lento é por causa daqueles slips mas é só para fazer de conta que alguma coisa realmente pesada estaria acontecendo se não me engano esse teste isso demora 20 segundos é um tempo absurdo para um teste rodar e aí só que o que acontece eu tenho aqui o mesmo teste usando o mock lembra lá o nosso patch que eu tinha mostrado olha só o que eu estou fazendo eu estou dando um patch nesse get price aqui de produto estou dando um patch no calculate shipping price dessa classe aqui passando para eles esses dois preços que eu já defini aqui em cima o que eu estou dizendo é o seguinte olha só eu quero o que eu quero testar é a lógica dentro do meu método dentro do meu método getOrderPrice não me importa com o que está acontecendo aqui então eu vou dizer que vocês dois vão retornar esses valores aqui e vou testar somente o código que eu quero testar que é o meu getOrderPrice vamos comparar agora a diferença de velocidade pronto o teste já rodou 0.19 segundos beleza vamos agora no exemplo 2 que é o seguinte nós temos esse é o order product customer order vem para cá a order é a mesma coisa só que aqui agora para product o que foi que eu fiz eu criei uma uma mini app usando um framework chamado chalice onde eu criei dois endpoints subi ele no lambda da AWS e essa daqui é a URL para onde ele está apontando beleza então nessa app o que eu fiz foi só definir valores para shipping valores para produto e quando a minha os meus métodos chamarem essa essa URL ele vai me retornar esse valor então beleza eu tenho aqui os meus parâmetros eu tenho aqui o meu request que está fazendo uma chamada para essa URL passando esses parâmetros ou seja eu quero produto de celular então o celular está aqui esse é o valor dele vou pegar o JSON pegar o preço e retornar o valor dele aqui para a customer é a mesma coisa ship from esse aqui é um é um esse aqui é outro vou mandar os dois e aí aqui eu tenho mapeado quais são os valores e daí é a mesma coisa faço a chamada pego o response transformo em JSON e mando o preço show esse aqui é um teste digamos real usando uma API de verdade e vamos ver como é que o teste se comporta usando esse cara vai ser no exemplo dois teste order foi bem mais rápido do que aqueles 20 segundos mas ainda assim foram dois segundos mas é bom notar que cadê o teste exemplo dois teste order eu só tenho um teste então foram dois segundos somente para um teste o que é bem demorado também porque se a gente for ter vários outros testes isso pode demorar bem mais o tempo pode crescer exponencialmente e esse teste é um teste muito acoplado porque o que acontece se a minha app der problema eu não vou conseguir rodar os meus os meus testes porque uma API de terceiro não está online isso não faz muito sentido os meus testes ele tem que rodar isolados lembra beleza então eu posso fazer essa mesma coisa com mock usando novamente o mock daquela mesma maneira que a gente fez antes daí isso aqui vai ser o nosso resultado da mesma maneira como a gente fez como a gente viu antes foi bem mais rápido do que o teste anterior só que não é exatamente a maneira uma maneira muito interessante de se usar o mock por quê? deixa eu fechar aqui de novo e abrir esses carinhas aqui exato esse e esse aqui fechar desse outro lado vamos supor que eu queira fazer alguma coisa assim desse tipo que dependendo do status code da minha response eu tenha comportamentos diferentes ou seja se o status code for 200 beleza eu passeio aqui e retorno o preço mas se não eu digo que é zero a mesma coisa para esse caso aqui daí a minha ordem continua do mesmo jeito só que opa aqui olha só como o mock ficaria para que a gente conseguisse realizar esse tipo de comportamento deixa eu rodar ele aqui para a gente ver product product 3 a gente vai rodar esse carinha aqui ele está rápido só que ficaria muito difícil de tentar simular esse comportamento aqui do status code nessa hora o Agra Temporary vai resolver esse problema para a gente esse aqui é o teste usando essa ferramenta que a gente viu onde a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples porque como a gente viu lá no terminal antes a resposta desse do request ele já vem com status code porque o Agra Temporary ele está simulando todo o comportamento de uma requisição de uma resposta de requisição então beleza o que eu vou ter aqui eu vou ter aqui o desconto para inicializar a minha a minha order vou ter aqui o ship price e o product price vou definir para ele esse aqui é o body para a requisição do shipping price e esse vai ser o preço que vai estar no body da requisição para o endpoint de pricing porque se a gente notar aqui a URL é a mesma só muda o finalzinho esse aqui é pricing e esse aqui é shipping são dois endpoints diferentes então eu estou definindo o body para os dois endpoints vou registrar uma primeira chamada para essa uri aqui então vejam que eu estou definindo como a rejex essa daqui ela é um pouco mais abrangente do que a outra porque ela está pegando qualquer coisa então o que eu estou dizendo registra uma chamada para essa URL e retorna esse body na segunda vez que for feita uma chamada você vai retornar esse outro porque com a htprerio você consegue fazer isso se você definir uma vez todas as chamadas vão utilizar aquele comportamento se eu não tivesse esse carinha aqui toda chamada utilizaria esse body já que eu estou definido a primeira usa esse e a segunda usa esse daí eu já consigo agora fazer um teste que simule esse comportamento aqui o que acontece se o status code for diferente como novamente defino aqui a URL e eu digo que na primeira chamada vai ser o status code 403 e na segunda também agora vamos rodar esse teste vai o teste rodou muito rápido e a gente tem agora uma ferramenta com a qual a gente consegue simular exatamente o nosso comportamento que a gente quer isso não quer dizer que com o mock não seja que não seja possível fazer o mesmo com o mock só daria mais trabalho então é muito melhor você usar uma ferramenta que é exatamente específica para o seu problema do que tentar pegar uma ferramenta mais genérica e adaptar ela até ela ter o comportamento que você quer esse seria um uso básico da ferramenta só que você consegue evoluir mais e eu fiz aqui um teste de ordem do que seria digamos um teste mais profissional então eu estou usando aqui fixtures do pytest onde vai retornar o price com essa ferramenta eu consigo criar o que a gente pode chamar de um response factory ou seja ao invés de eu definir um body ficar definido aqui dentro da função o que vai acontecer o que eu quero que ele retorne eu só chamo uma função digo para ele qual é o status code e qual é o body e aí lá dentro ele vai se resolver para resolver para montar esse response para a gente e aí aqui embaixo é o mesmo código desses dois aqui só que um pouco mais rebuscado digamos assim então se a gente conseguir se a gente rodar ele aqui agora order rodou do mesmo jeito os dois deram certo os dois foram muito rápidos esse é basicamente o uso da ferramenta foi uma ferramenta que me salvou muito recentemente a gente tem alguns outros casos quer dizer algumas outras ferramentas com as quais você consegue fazer a mesma coisa só que deixa eu diminuir aqui deixa eu mostrar aqui rapidinho sempre responses tem essa aqui e tem crash smoke a gente tem essas duas ferramentas uma é do sentry que onde você consegue fazer basicamente a mesma coisa por que que eu escolhi o http http pretty um trava língua porque no meu trabalho eu tive uma uma missão onde eu tinha que testar uma é he tries he tries não he tries e ambas as ferramentas não davam suporte pra isso já com http pretty eu consegui fazer isso tanto é que eu até comentei aqui nessa issue como foi que eu fiz né falei pessoal olha só você não está conseguindo com essa com essa ferramenta mas com com essa outra vocês vão conseguir é vamos voltar pra cá um segundo aqui aqui e tela cheia certo esse é um uso é uma ferramenta simples mas muito poderosa com a qual você consegue fazer esse tipo de teste de uma maneira muito rápida tem poucos métodos poucas funções porque exatamente ela é muito específica e você consegue fazer muito mais coisas do que essas que eu mostrei aqui a documentação dele é muito boa bem simples são poucas páginas e uma das coisas interessantes que eu também descobri é que foi feita por um brasileiro acho que agora a gente pode abrir para as perguntas opa vamos lá deixa eu colocar aqui pessoal vocês podem enviar as perguntas de vocês no link do slide que está aí na descrição do vídeo tem uma aqui que eu passei Patrick a Rafaela perguntou eu queria saber qual IDE que ele usa só um segundo deixa eu tirar aqui deixa eu parar compartilhamento de tela beleza você pode repetir a pergunta a Rafaela queria saber qual IDE que você usa ah eu estou usando eu estou usando na verdade três para aqui eu usei o VS Code Visual Studio Code gosto também de utilizar o Sublime Text mas no trabalho eu tenho utilizado o PyCharm mas pessoalmente eu uso o Visual Studio e o Sublime Text deixa eu ver se tem mais alguma coisa que perguntaram aqui nos comentários ah o Moisés perguntou se você depois poderia compartilhar a gente vê contigo depois para compartilhar esse código no GitHub a gente pode até subir no da vinta e depois enviar para todo mundo sim, com certeza inclusive eu tenho até um detalhe interessante que é que eu esqueci de falar e de colocar no slide essa ferramenta ela só funciona com Python 3.5 3.6 e 3.7 na 3.8 não está funcionando eu descobri isso da pior maneira que foi quando o PyTest quebrou tudo os códigos eu vou disponibilizar no GitHub inclusive eu estou colocando até um um Dockerfile para o caso para que a pessoa consiga rodar ele de uma maneira mais fácil beleza vamos aguardar aí para ver se mais uns dois minutinhos para ver se a galera pergunta mais alguma coisa deixa eu ver aqui mais aqui enquanto isso fala um pouquinho mais sobre a tua carreira Patrick tu estás no Rio se não me engano isso eu originalmente sou de Parnaíba no Piauí mas vim para cá para o Rio em 2017 quando fui contratado pela Carta Carta me trouxe para cá uns amigos trabalhavam aqui me convenceram a fazer fazer o teste acabei passando e daí tive que tive que mudar para cá é isso foi aqui desde então desculpa faz muito tempo que você trabalha com Python eu trabalho com Python desde 2014 mais ou menos por volta de 2013 eu comecei a estudar com Python e aí por início de 2014 pela metade eu comecei a brincar com Python procurando projetos pegando freelas e aí desde então nunca mais parei desde esse momento foi sempre a stack Python Django massa chegou aqui algumas perguntas chegaram a primeira mas não ficou claro para mim se aquelas se aquelas duas requests foram para simular as duas APIs ou para simular o 200 e o 400 um if else eu acho que você colocou no código ah sim deixa eu mostrar deixa eu compartilhar aqui a tela de novo aqui só um segundo então aqui do lado direito eu tenho esse if e esse else sim para simular o status code quando é 200 ele vai fazer isso daqui ele vai ele vai pegar o JSON da resposta e daqui e da resposta que é um JSON que é esse JSON cadê deixa eu abrir aqui isso aqui é o que ele vai retornar é tá aqui ele vai retornar isso daqui ele vai retornar um dicionário com o preço e o valor do preço aqui é price e o valor vai ser esse price que a gente pegou desse map aqui então o que eu queria simular era se a minha API ela tá funcionando ok beleza o status code vai ser 200 e eu vou pegar o preço desse JSON que ele me retorna se não se aconteceu qualquer coisa se foi um 400 se foi um 500 que no caso deu algum problema no sistema da API e ela não tá funcionando ele vai usar esse preço de zero aqui daí no meu teste eu consigo simular esse comportamento deixa eu mostrar isso daqui dessa maneira na primeira chamada eu quero que o status seja 403 então quando no meu request fizer esse get pra essa URL ele não vai mais pra minha API porque aqui eu defini que o o o o pretty tem que pegar todas as chamadas pra qualquer URL e ao invés de ir pra fora ele retorna o comportamento que eu defini então quando ele fizer esse get ele vai retornar um response que o status code vai ser 403 ou seja ele não entra nesse if ele vai pro meu else e daí no meu teste eu tô esperando que o o preço esperado seja zero porque no else desse método se é diferente de 200 o preço é zero e no preço do produto também e daí se a gente for ver o cálculo do order ele é o preço do produto mais do shipping ou seja zero mais zero é zero vezes qualquer coisa vai ser zero então o o meu teste ele tá ele tá tentando ver exatamente isso se o status do meu da minha requisição for diferente de 200 o meu resultado tem que ser o mesmo que eu tô esperando que vai ser zero se não tiver ficado claro podem falar que eu tento explicar de uma outra maneira mas deixa eu ver aqui outra vou tirar tua tela um pouquinho mas pode deixar ela aí qualquer coisa a gente volta pra ela é a gente tem aqui eu vou pegar um dos comentários no YouTube na verdade tem uma pessoa aqui Rafael Galeani ele pergunta se a Lib está em versão estável sabe o que impede rodar em Python 3.8 então ela tá sim numa versão estável na realidade ela não tava funcionando na versão 3.8 quando você usa uma rejex na verdade quando a sua chamada tá usando HTTPS então por algum pelo que eu tava dando uma olhada no traceback do erro que ficou explodindo no terminal alguma coisa relacionada com o módulo SSL do Python então assim não sei exatamente por que mas quando o HTTP não tá conseguindo mocar chamadas com HTTPS não vi ainda nenhuma issue aberta e tô até preparando um textinho pra mandar lá caso pra quando o pessoal for começar a aportar isso pro Python 3.8 mas ela pras outras versões ela está estável massa vamos pras três dúvidas finais é o HTTP funciona exclusivamente com os requests ou consigo usar com a lib nativa de HTTP por exemplo essa é uma ótima pergunta e sim ela funciona com qualquer outra lib que faça chamada HTTP por que? porque a grande sacada dessa lib é que ela vai mocar ela não moca os requests como por exemplo aquela outra lib chamada requestsMock ela moca o módulo TCP o TCP socket ou seja qualquer chamada HTTP vai passar por esse módulo e é ali que essa lib tá interceptando as chamadas ou seja isso vai funcionar com requests ou qualquer outro client Python que faça chamadas HTTP inclusive um outro exemplo que eu estava fazendo era utilizando uma lib externa só que com ela não funcionou porque eu estava usando Python 3.8 e acabou ficando muito complexo e como motivo de simplificar eu acabei criando esse outro exemplo mas sim funciona com qualquer outro client HTTP o HTTP é semelhante ao Postman ou ao Stoop UI eu não conheço esse último mas o primeiro eu conheço mas não ele não é semelhante porque assim o Postman ele ele vai servir para que você realize as chamadas o HTTP ele vai fazer com que você simule qual é a resposta para essas chamadas então é meio o lado que ele vai estar agindo é diferente tanto é que com a ferramenta você não consegue fazer nenhum GET ou nenhum post você consegue dizer qual é a resposta do seu GET ou do seu post beleza deixa eu ver aqui mais uma você já utilizou esses recursos do Mock para alguma aplicação de ângulo? sim atualmente na empresa que eu trabalho que é a carta a gente utiliza muito tanto o Mock porque por ser um sistema muito grande e devido ao tempo que ele também tem muita coisa está acoplada então a gente utiliza bastante o Mock mas com cuidado porque se o seu teste ele tem muito Mock tem alguma coisa errada mas a gente utiliza bastante no possível dentro do possível e eu introduzi o HTTP recentemente como parte da stack de testes exatamente porque eu estava tentando testar um mecanismo de retry usando requests e com as outras ferramentas eu não consegui mas com o HTTP eu consegui fazer isso de uma maneira muito fácil para a penúltima às vezes um módulo tem muitas dependências e daí fica com muitos Mocks o teste acaba ficando muito complicado na situação você Mock é mesmo assim? Olha depende mas eu particularmente eu costumo pensar da seguinte maneira se está tendo muito Mock e essa quantidade de Mock está começando a deixar o código complicado vou refazer a resposta se esse é um unit teste e esse unit teste tem muitos Mocks então provavelmente esse teste não é unitário ele já está passando para ser um teste de integração e aí essa linha é muito tênue para você decidir até onde vale a pena Mock para deixar aquele teste sendo como unit ou seja você ter a velocidade da execução ou você ter a confiabilidade de que aquilo está funcionando da maneira como você realmente espera porque como eu falei se aquele teste tem muito Mocks então ele está muito integrado então você tem duas opções ou trabalhar para desacoplar aquela unidade que você está testando ou simplesmente partir para um teste de integração beleza e a última usando HTTP eu consigo fazer requests reais e falsos ao mesmo tempo consegue eu queria ter mostrado isso mas na ferramenta ela vai ter uma função onde dentro da sua execução você consegue fazer assim olha só essas chamadas aqui elas vão ser fakes esse aqui vai ser o response que você vai retornar para eles e a partir daqui vai ser uma chamada real e daí ele libera o socket para que a request vá para para onde ela tem que ir no mundo real então sim você consegue fazer fazer essa essa separação até aqui eu quero que seja fake até aqui eu quero que seja chamadas reais beleza Mazulu valeu obrigado pelo teu tempo queria só finalizar queria só finalizar com o último slide primeiro quero agradecer a todo mundo que ficou até agora e pelas perguntas foram ótimas perguntas e eu não poderia finalizar sem passar essa mensagem que é o mantra da nossa comunidade que pessoas são maior do que tecnologia esse é um dos principais guias que eu tenho e esse evento com essa com essa proposta de do valor dos ingressos serem doados também reflete muito sobre sobre essa frase era só isso que eu queria falar valeu brigadão pelo teu tempo e fica bem por aí tá bom certo valeu até a próxima até a próxima pessoal até mais valeu valeu e aí a gente vê com o Mazulu